Nós estamos acompanhando o caso da modelo alagoana Glaze Graciela, que infelizmente perdeu a vida com 30 anos. Ela morou aqui no nosso estado e ela foi morta lá nos Estados Unidos em janeiro. Nós temos a atualização do caso. Parece que finalmente, após diversos apelos, o corpo da Glaze vai ser trazido, vai ser transportado, traslado. Vai acontecer, o governo de Alagoas vai pagar as custas. E não é barato, não. Algo em torno de R$ 80 mil, R$ 70 mil. A Jujuba está aqui atualizando aproximadamente R$ 70 mil.